Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ensinar você a aplicar resina aqui na pintura estilo papel de parede, então confira após a vieta. Você está visitando o canal mais completo, que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil, o canal Cacá Pedreiro. Canal Cacá Pedreiro. Um verdadeiro Mr. M, que revela todos os segredos. Se inscreva e compartilhe. A resina que eu vou aplicar aqui, pessoal, é essa daqui, o Lascimento Smart Resina. É da empresa Dry Live. Cacá, mas como é que eu acho? No site www.escutoveio.com, é só você ir lá na loja que você vai encontrar esse e outros produtos para qualquer situação aí que você se encontra na sua obra. Já tem muitas casas aí de material pelo Brasil aí que já está vendendo a Smart Resina e outros produtos aí da empresa Dry Live. E é o único produto, pessoal, que eu já vi ter vantagem, né? Economia para você, 5 e 1. Então, ele é resina, ele é um verniz, um selador, também é um prime e lembrando a de cura. O que é lembrando a de cura, pessoal? É você que acabou de concretar a sua laje ali com 20 minutos, 30 minutos que já dá para você pisar. É só você aplicar a Smart Resina que você não vai ter mais aquele trabalho de ficar toda hora, todo dia ali molhando a sua laje para ter a cura. E, além de tudo, sua laje já fica já impermeável. Então, já fica protegido aí de não ter filtração aí na sua laje. Então, aqui, pessoal, é um produto muito bom. Eu já venho trabalhando com esse produto, com os produtos aí da Dry Live, e, cada dia, eu fico surpreendido com o resultado. Então, aqui já vem pronto para trabalhar. Só tirar aqui a tampa. Aqui, pessoal, antes de você aplicar, fazer a mistura com um pedaço aqui de madeira, é só misturar. Você só precisa ter só uma vasilha de pintar, um rolo desse daqui de lã, e a vasilhinha aqui pequena para a gente pegar aqui o produto. É só colocar aqui o cabo no rolo. Outra dica, pessoal, antes de começar a aplicar, já forrar o lugar. Porque, se você não forrar, o que vai acontecer? A resina vai ficar repigando no chão, e depois, para você remover, dá trabalho. Então, agora é só aplicar, pessoal. É fácil de fazer a aplicação. Só precisa aplicar uma de mão, tá bom? Já pegar, pessoal, de cima, até embaixo, espalhando bem a resina. Esse é o segredo de você fazer um bom trabalho. E lembrando você aí, que não é inscrito aí no canal, que se inscreva, compartilhe sempre aí meu vídeo com seus amigos, e arrocha o dedo aí no like, você deixa o like no YouTube, vê que vocês estão gostando do vídeo, acaba recomendando o vídeo para outras pessoas, e é daí que você me ajuda a cada dia mais o canal crescer. E vocês que tiveram alguma dúvida aí desse vídeo, é só você entrar em contato comigo, na descrição do vídeo aí tem os meus contatos. É só você entrar em contato aí, que eu estou sempre pronto para ajudar vocês. Porque a correria aí, pessoal, do meu dia a dia, do trabalho, para a gente gravar, editar vídeo, então, às vezes, eu não tenho tempo para responder vocês. E vocês ligando, qualquer hora que vocês ligarem, eu atendo vocês numa boa, e tiro as dúvidas de vocês. Então, é só ir aí na descrição do vídeo, que tem o meu contato. E além de tudo, pessoal, aqui já fica, já a pintura, já fica já impermalizado. Olha que bom! Vocês que perderam o vídeo da gente fazendo essa pintura estilo papel de parede, já está o vídeo aí disponível aí no canal. Para fazer o acabamento, você só precisa de um pincel, e um rolinho desse aqui de cinco, da espuma preta, que faz o acabamento melhor. E com a vasilhinha aqui, só passar aqui um pouquinho, passar aqui o pincel também. Porque aqui o fundamental, pessoal, é você passar o pincel para você fazer o acabamento. E depois você vir aqui com o rolinho, para não ficar a marca do pincel. na mesma hora que você passa o pincel, você já passa o rolinho. Graças a Deus, trabalho concluído. Olha o charme que deu agora, olha o brilho que ficou a pintura. Então, por hoje é só. Quero agradecer primeiramente, meu bom Deus. Fiquem todos com ele. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Este vídeo foi patrocinado por Dry Lab. Soluções para sua construção seca. Tudo em permeabilização para sua obra.